Oi galerinha, vou gravar o vídeo brincando do jogo da memória gigante Com a mamãe Galerinha, então como vocês sabem a gente está chegando aqui as festas juninas Olha o nosso palco, como está Toda com a bandeirinha, bandeirinha grande e bandeirinha pequena Então a gente resolveu fazer o jogo da memória gigante com o tema junino da turma da Mônica, certo? Então vai deixando bastante lex, inscreva-se no canal aqui para não perder mais um vídeo E segue Bela lá no Instagram, clubinho da Bela Vitória, ok? Vamos pé da papai e tesoura para quem vai começar Pé da papai e tesoura, pé da papai e tesoura Ganhou, vai, tu começa Fica aqui Tem que mostrar, mostrar para a galerinha Deixa a galerinha ver qual foi o desenho Levanta Tu coloca assim, ó A turma da Mônica dançando quadrilha Vai É não, a produtora tem que mostrar a galerinha, viu? Ok, não é galerinha Ai, minha cabeça bateu Vai, agora vai vir a mamãe, vai vir Cebolinha de matuto E... Chico Bento e... Chico Bento e Rosinha dançando Coen, 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 coen Vai, Bela Quem é? Dançando! Eita! Coen, 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 coen Foi o Cebolinha Eita! Deixou Vai Cebolinha! 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 Ai! Eu esqueci, sim, é desse, é desse É esse É esse Vai Ai, vai, 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 mãe E foi isso aqui Vai, 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 vai Cuei, cuen, cuen, cuen Foi, Chico Bento Eu tô fraca na memória, viu, galerinha? Pô, eu esqueci Peguei cebolinha com a minha Vai, Bela Cebolinha! Cebolinha! Ah, 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 ah E cebolinha, um ponto pra Bela Poxa, porque eu refazia agora Vai de novo Só E sai dançando Chico Bento Deixa lá, mulher Tu pega e tu bota aqui, ó Pra galerinha ver qual é 2 a 0 2 a 0 já Vai Outra A Magali comendo pipoca A Magali comendo pipoca A Magali comendo pipoca Diferente Galerinha, eu confesso que eu esqueci O nome dessa personagem Coloca aí nos comentários Se vocês sabem O nome dessa aqui Eu esqueci completamente O nome dela Da pessoa Cebolinha Cascante dançando Uhul Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp empate olha lá cascão, tô com sofona cascão olha tô com três, eu tô na frente tô com sorte tô com sorte essa personagem olha a cara olha a cara olha a cara eu vou ganhar eu vou ganhar Magali comendo pipoca eita Mônica e cascão dançando o que? Mônica e cascão isso não é Mônica não é Mônica, menina? Mônica e cascão então a cara é Mônica também não, ali é diferente vai vai tua vez agora vai 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 Mônica e cascão dançando um ponto mais um ponto pra Bela eita agora tá rindo pra tudo não, tô com fato eita no final a gente conta eu esqueci agora quem? a quadrilha bota no chão pra galerinha ver vai 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 aqui é a turma tovinha é a turma completa dançando na faixa de menina dançando no quadrilha a Mônica baixa a Mônica a Mônica já 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 vou falar que é da memória não sei se foi isso aqui que ela pegou agora está isso a turma da Mônica dançando no quadrilha e a Mônica aqui vai Bela não acredito mostra uma galerinha onde é que tu acertou olha onde está mas tu sabia né que tu me enganou a Mônica galerinha e por último a Magali comendo pipoca vamos contar pra ver quem foi que ganhou eu acho que foi Bela né mas vou contar aqui os personagens aqui a Mônica junta aqui um vai 1 1 2 3 4 só tem 4 4 4 5 já ganhou quem foi a campeã Bela então galerinha esse foi o vídeo espero que tenha gostado se gostou deixa bastante like se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo de Bela a gente vai fazer várias brincadeiras do tema junino e deixa o like Bela like deixa o like Bela like 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 tchau galerinha até o próximo vídeo